Agora a gente vai ver outro recurso super interessante do Blade, da end de templates do Laravel, justamente sobre layouts, no caso, templates. Então vamos lá. Pensa o seguinte, a gente tem que o nosso usuário, a gente tem ali os nossos, duas views até então. E, eventualmente, a estrutura, ou seja, todas as páginas, normalmente, um dashboard, seja o dashboard ou não, elas têm um padrão. Por exemplo, tem um header, tem um footer, tem uma estrutura, tem coisas que eu vou reutilizar. Então, concorda comigo que não faz sentido, eu vim aqui, vamos navegando, para a gente familiarizar cada vez mais. Dentro de resources, views, admins, vim aqui e, o que eu tenho aqui, por exemplo, tem um header aqui. Então aqui eu coloco um qualquer coisa. Uma de head. Que é header, né? Certo? Aí eu tenho esse header aqui e eu tenho um footer aqui. Footer. Beleza. Beleza, então a gente tem esse header e esse footer. E esse cara vai repetir em todo o nosso projeto. Então aqui, ó, vou dar um CTRL-X, vou colocar um estrutura do HTML, inclusive aqui o título, coisas também que mudam. E aqui eu vou ter novamente o nosso header, header, footer. Certo? Aí aqui eu vou ter um conteúdo dinâmico. Então, aqui está ok, está aqui o header e o footer. Aqui. Salvei aqui, salvei. É o header e o footer certinho. Então o que é que acontece? Está aqui no nosso novo, está aqui o header e o footer. Se eu tivesse aqui, por exemplo, agora, mudar o header e o footer. Eu teria que ir em todos os lugares, está aqui, ó. Aqui é a questão da página acima, para a gente melhorar isso aqui. Tem que recompilar o nosso SASE. Enfim. Tem que ir com o header e o footer. Aqui e lá em cima. É. Se eu estiver em todos os lugares agora, mudar agora o título desse cara, eu te daria que o cara teria que ir em todos os lugares para fazer isso. Então seria algo muito trabalhoso para a gente poder ter centenas e centenas de vezes. Então o que é que a gente faz? Trabalha com templates. Então eu posso ter vários templates. Veja que aqui já tem uma dinâmica de template mais ou menos do nosso autenticação. Só que a gente vai criar um template para admin. Então aqui dentro de admin eu vou criar um new folder chamado layouts. Algo bem comum. Então layouts. E aqui dentro eu posso chamar ele de main, de app, o nome que você quiser. De layout 1, layout 2, porque eventualmente você pode mudar essa informação também. E aqui agora eu deixo a estrutura base. Então eu faço o nosso HTML5 aqui. Aqui sim eu deixo o nosso header. E aqui eu coloco header default. Aqui só para mostrar mesmo. E aqui eu coloco o nosso footer. Footer menu. Enfim, tudo que é... Vai ter em todo o nosso template. Eu coloco aqui. E o conteúdo dinâmico, Dinâmico, a gente coloca aqui. Aqui eu utilizei uma diretiva chamada yield. Então yield. E nesse yield eu dou um nome para ele. Eu posso ter vários. Ou seja, eu posso ter vários yield. Outros conteúdos dinâmicos. Um padrão é chamar esse cara aqui de content. Beleza? Aqui em cima eu posso ter um outro yield também para ter um título também. E aqui nesse yield eu posso deixar um título de full. Por exemplo, especializa di. Beleza? E agora o que é que eu faço? Nesse index, ao invés de ter toda essa estrutura aqui, Eu vou pegar apenas o conteúdo que é dinâmico respectivo a apenas essa página. Que é este daqui. Vou deletar todo o restante. Vou dar um control B e ficou melhor agora. E agora aqui eu faço um extents. Vou utilizar essa diretiva extents. Eu passo o path do nosso template. Que está dentro de admin. Barra. Ou ponto. Layouts. O nome de app. E agora aqui eu faço um section. Um section. Onde está aquele content. Ou seja, onde está esse content aqui. Eu faço um content. Coloca meu conteúdo dinâmico. Então eu fiz um content. O end section. Agora eu faço um end section. Vou encerrar essa seção aqui. O end section. End section. Beleza. E aqui eu coloco nosso conteúdo dinâmico. Conteúdo respectivo apenas dessa página. Beleza? Se eu venho aqui e atualizo. Olha só. Já pegou bonitinho. A gente pode ver o código fonte. Pressiona o elemento ou ver o código fonte. Tanto faz. Você vai ver que ele pegou aqui. O conteúdo da nossa template. E. Colocou de forma dinâmica. O conteúdo dessa página. Então essa mesma regra que eu fiz aqui. Eu posso. Eu não só posso. Como devo fazer. Para o nosso create. E todas as eventuais páginas. Para ter que fazer tudo isso daqui. A gente centraliza essas informações. Faça um end. Section. Perfeito. Um link novo. Aqui também. O header default. E o footer default. Se eventualmente um dia eu preciso mudar. Eu mudo apenas aqui. Vem aqui. E muda apenas aqui. Aí aqui para o título. O que a gente pode fazer. Veja que legal também. Posso vir aqui. Uma vez de extend aí. Eu faço o nosso section. Deixa eu ver como é que eu deixei o nome aqui. De title. Section. Aqui no nosso title. Eu não preciso fazer o intersection ali. Daí que a gente fez. Eu simplesmente. Coloco aqui. O título. O chamado listagem dos usuários. Vamos ver se deu certo. Então o que a gente faz aqui. Aqui. No mês que eu fiz essa listagem dos usuários aqui. Eu faço ele aqui também. Para ter um título. Vamos aqui criar novo usuário. Para ter um título específico. Criar novo usuário. A gente vem aqui e atualiza agora. Agora sim. Está aqui. Criar novo usuário. Se eu volto lá para a nossa listagem dos usuários. Atualizo. Aqui listagem dos usuários. Então veja que a gente pode. Ter vários ELDs lá também. Existem várias outras. Que a gente pode utilizar também. A gente vai explorar mais isso. E tem. Outros recursos bem interessantes. Que eu posso incluir na arquivos de JS. Por exemplo. Em apenas páginas específicas. Que é algo que pode eventualmente ser interessante. Enfim. Então é assim. A gente trabalha com. Templates. Com isso que é a forma mais simples possível. De trabalhar com templates. Utilizando o Blade. Então é isso aí. E bora continuar.